No ar, DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Parques Planada 1, Valparaíso de Goiás. Por volta de 6 horas e 50 minutos, policiais militares do 20º Batalhão foram acionados para comparecerem nesse endereço, na Rua B, quadra E, em frente ao lote 32, que haveria uma pessoa caída nesse local, bem aqui. A pessoa estaria caída aqui e, agonizando imediatamente, os policiais chegaram aqui, fizeram um levantamento, viram que a pessoa estava praticamente sem vida, mas, como para constatar isso é necessário a presença do serviço móvel de atendimento de urgência, o SAMU foi acionado e veio para o local. Chegando aqui, constataram a morte da vítima. Enquanto os policiais estavam por aqui, ninguém conseguiu identificar ou dizer quem seria essa vítima. Os policiais, então, saíram procurando nas redondezas para saber se obtiam mais informação a respeito da pessoa, já que, pelo horário, a pessoa provavelmente ou seria morador do local ou conheceria alguém do local e estaria indo para essa residência. Após os levantamentos periciais, foi constatado que a pessoa levou três facadas, provavelmente haviam três perfurações na região do tórax. Posteriormente, os policiais conseguiram identificar essa vítima como sendo Márcio Henrique Dourado, um homem de 50 anos de idade. Todas essas informações serão passadas para o G.I.H., Grupo de Investigação de Homicídios aqui de Valparaíso, que vai ser responsável pela investigação desse crime, saber as motivações. Inicialmente, a vítima não tem nenhuma passagem pela polícia. provavelmente pode ser vítima de uma tentativa de latrocínio, que terminou num latrocínio, na morte dele, ou até mesmo uma rixa, uma briga, que ele foi acompanhado e morto nesse local. Def alerta, notícia na velocidade certa. DF alerta, oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro.